Chegou a hora de analisar as imagens da suposta agressão que aconteceu na fazenda com os familiares dos envolvidos nessa polêmica. As imagens também estão sendo analisadas pela direção do programa e da Record TV. E a decisão será anunciada hoje à noite durante o reality por Marcos Mignon. E a votação está suspensa. Não adianta vocês começarem a ligar porque vocês vão perceber que a votação está suspensa por causa dessa notícia. Agora a gente vai rever essas imagens para poder analisar melhor. Olha só. Tá sozinho. Abre, Cátia. Não vou abrir, que dia. Aí. Que você, Cátia? Boa, moeda. Boa, moeda. Aí não vale assim, não. Você me grudou três vezes. Você me machucou, não vale. Eu não chiquei, não. Não vale. Você pulou em mim, você me agarrou. Não, não agarrei, não. Peraí, peraí. Todo mundo se viu. Não, desculpa. Eu vou dar de pra vocês. Para, mano. Que saco. Segurou, agora. Agora ele segura. Segura a minha mão. Para, mano. Que saco. Segurou, agora. Agora ele segura. Segura a minha mão. Segura, mano. Segura, mano. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.